E lamentavelmente nós tivemos mais um caso de feminicídio na região, mas o assassino já está atrás das grades. Um caso que inclusive chocou não só a região de Franca, mas o país todo pela brutalidade em que essa jovem foi assassinada pelo ex-namorado. Celso Kinder, está atrás das grades, boa noite. Isso mesmo Samuel Sintra, esse está no Chilindro. Boa noite a você, amigo internauta e também a amiga telespectadora. A justiça decretou a prisão preventiva de Danilo André de Oliveira, de 28 anos, que matou a facadas a namorada Rafaela Venâncio de Almeida, de apenas 22 anos, na tarde da última sexta-feira, dia 2, na cidade vizinha de Pedregulho. Danilo foi preso em flagrante na cidade de Rifaina, momentos depois de matar a namorada na porta da casa dela, no bairro Nova Pedregulho. De acordo com a polícia militar, Samuel, o rapaz foi até a ponte do Rio Grande para tentar se matar. Márcio se arrependeu e acionou o 190. Depois de preso, ele foi levado para a cadeia do Jardim Guanabara, em Franca. O crime chocou a cidade de Pedregulho e, como você bem disse, nossa região e todo o país. Pois é, mais uma vez, lamentavelmente, a nossa região aparece nos destaques do Noticiário Nacional, em virtude da violência contra a mulher. Mais um caso de feminicídio, uma jovem de pouco mais de 20 anos, que perde a vida e a brutalidade, a forma que foi assassinada. Tomara que este homem, este criminoso, continue atrás das grades e pague pelo que fez. Se é que existe pena, que pode suprir a ausência de uma vida, de uma jovem como essa, que, infelizmente, deixa, inclusive, o filho na cidade de Pedregulho. Muito triste o fato.